Hoje é o último dia de carnaval, né? Daqui a pouco começa aquele movimento da volta pra casa. Já vou chamar aqui agora a repórter Rana Copertino ao vivo. Ela tá na AL 101 Norte. Já nos conta como é que tá o trânsito por aí, né? Todo mundo tá querendo saber, Rana. Oi, Bia. Olha, por enquanto, trânsito tranquilo, movimentação tranquila. Vou pedir pro nosso repórter cinematográfico Henrique Moura mostrar aqui pra vocês. Nos dois sentidos, tá? Tanto chegando quanto saindo de Maceió. Tá bem tranquilo nesse momento. A AL 101 Norte que dá acesso aí a cidades bem procuradas no carnaval, né? Como Paripueira, Barra de Santo Antônio, Maragogi e também a outros estados como Pernambuco, sua terra, né, Bia? Então tudo tranquilo por aqui, mas a expectativa é que o fluxo de carros aumente no fim da tarde e amanhã também, né? Aí na volta pra casa. E quem vai pegar a estrada, valem aquelas dicas, né, Bia? Dá uma revisada no carro, dirige com cuidado, respeita a sinalização, nada de beber e dirigir, gente, porque trânsito é uma coisa séria, envolve vidas, né? E a polícia tá de prontidão nas rodovias estaduais e federais. Qualquer ocorrência as pessoas podem ligar aí pra 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros e também o 192 do SAMU. Agora, Bia, eu vou te falar, quem tá indo pra praia agora, passa bem, viu? Porque, minha amiga, que calor é esse? O termômetro tá marcando 31 graus, sensação térmica de 35, mas pra mim, Bia, tá uns 40, viu? Porque, olha, falando com você aqui, suando, tá um dia lindo, quem tá de folga vale muito a pena ir pra praia. E lembrando, né, tomar cuidado com a estrada e aproveitar esse dia maravilhoso, carnaval chegando ao fim. E é isso, Bia. Pois é, Deus foi generoso, né, com as pessoas hoje, no fim do carnaval, pra ficar aquele astral. Quem foi pra praia aproveitou, né, terminou sem folia, mas com aquela praia linda e o sol que é necessário pra quem tá na praia, na piscina, porque não combina, né, com chuva. Então, ontem choveu muito, né, Rana? Mas ainda bem que hoje tá esse solzão e olha essa imagem, realmente é uma raridade, viu? Ou então é o horário, porque mais tarde, eu aposto com você que o trânsito vai tá intenso por aí. Uma vez já fiquei nesse engarrafamento, inclusive, viu? Voltando de milagres. Menino, pelo amor de Deus, eu penso duas vezes agora, antes de seguir pra essa região no carnaval, porque eu sei que muita gente tem a mesma ideia. E no retorno pra casa, os engarrafamentos costumam acontecer. Vamos ver se hoje vai ser diferente, né? Mais tarde, como é que tá o trânsito. Mas agora, essa imagem já é um milagre. Rana, minha filha, se proteja, viu? Aguinha, protetor solar, cuidado necessário, né? É que ainda tem muita notícia pra você trazer pra gente hoje aqui no Fique Alerta. Até daqui a pouco, minha querida.